para ser mais... Assiná-los os 48 da Revolução dos... Quê? Com que então, parece que hoje, 25 de Abril, é o dia da Revolução dos Cravos. Não é dos cravos, é dos escravos. Escravos. Ou será dos cravos? Esta sique, meu Deus do céu. É uma atrás da outra. Fazem com cada vacurada. Ai, Jesus. Não me digam que os cravos foram libertados no 25 de Abril. Essa é que eu não sabia. Que tinham sido libertados presos políticos. Essa sabia. Agora que tinham sido libertados os cravos, essa é que eu já não sabia. Esta sique diz com cada uma. Ai, Jesus. Assiná-los os 48 da Revolução dos... Ok. Não se lembra-se mais um dia, sabe, o 25 de Abril. E podem ter... Com que então, parece que hoje, 25 de Abril, é o dia da Revolução dos Cravos. Não é dos cravos. É dos escravos. Is-cra-vos. Ou será dos escravos? Esta sique, meu Deus do céu. É uma atrás da outra. Fazem com cada vacurada. Ai, Jesus. Não me digam que os cravos foram libertados no 25 de Abril. Essa é que eu não sabia. Que tinham sido libertados presos políticos. Essa sabia. Agora que tinham sido libertados os escravos. Essa é que eu já não sabia. Esta sique diz com cada uma. Ai, Jesus.